Caros amigos, aqui é Nazareno Feitosa, estamos muito felizes por aceitar o convite do SESPAM, Centro Espírita Sagrada Família, dessa cidade maravilhosa que é Salvador, a nossa querida Bahia, terra aí do nosso querido Divaldo Franco, né? Que é lá de Feira de Santana. Grande abraço a todos, nós vamos hoje falar sobre tragédias coletivas, né? Sobre mortes coletivas, na verdade, esses desencarnes em massa, como acontecem nesses períodos, como estamos atravessando agora, tá bom? Então a gente vai iniciar pedindo a Deus, nosso Pai, aos espíritos amigos, a Jesus, nosso Mestre, para nos inspirar no aprendizado e nas reflexões dessa noite. Vamos colocar aqui, então, os slides. o tema tá aí, tragédias coletivas, mas é tragédia do ponto de vista material, não é tragédia do ponto de vista espiritual. E a gente tem o poema de Casimiro Cunha, do livro Estrelas no Chão, chamado Os Mortos Vivem, a psicografia de Chico Javier, a editora é a Gen. Os mortos vivem, não chores quem se vai, quando a faina termina, para lá do sepulcro, outra senda começa. A natureza em tudo é sublime promessa, tudo ressurge, brilha ante a glória divina. Os mortos rasgarão, a sécula de neblina e família do amor, que vive e regressa, trazem consolo e paz, sem que a sombra os impeça, de suavizar a dor, onde a dor se esbursina. Nunca desesperar, se a saudade te alcança, entrega o pensamento, as auras da esperança, a noite aponta os sóis, de mortal primavera, fita a semente em verde, a renascer da lama, a morte da mais vida, a vida de quem ama e o amor, é mais amor no coração que espera. Então esse coração que espera, esse reencontro que todos teremos, não é? Fica com mais, com mais amor ainda, fortalecido pela saudade. Os mortos vivem, o livro Estrelas no Chão da Editora Gênesis. Bom, pessoal, a gente tem a bibliografia, não é? Vamos consultar o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu-inferno, a Gênesis e obras próximas, todas as publicações de Allan Kardec, não é? Obras próximas são escritas dele após a sua desencarnação. O livro Ação e Reação, Chico Xavier pede licença também, o Ação e Reação é da FEB, Chico Xavier pede licença, tem a participação do professor Herculano Pires e a editora é a Gênesis. Também o Novo Testamento e a Bíblia de Jerusalém, a versão do Haroldo Dutra Dias do Novo Testamento. E tem muitos vídeos também que eu gostaria de recomendar. Tem Brumadinho, Desencarnação Coletiva do Haroldo Dutra Dias. A gente já fez a palestra, então tem ela também com mais duração, com título Desencarnes Coletivos. Ação e Reação também é interessante. Apocalipse e Transição Planetária, a gente vai recomendar bastante hoje. E Auto Perdão, Felicidade Sem Culpa, além de Perda de Pessoas Amadas. Hoje a gente não vai falar propriamente, não vai fazer aquela palestra de acolhimento como a de perda de pessoas amadas, tá? Ela já tem essa gravada, desse assunto específico, você procura lá, caso desejo. E no seminário Apocalipse e Transição Planetária, então a gente tem uma série de outras palestras, até da época de 2012, Lei de Ação e Reação, como é que são os mundos de regeneração, a interpretação do Apocalipse na visão espírita. Então vamos começar, então, com a frase de Jesus, que é muito importante para nosso estudo. Não tem mais os que matam o corpo, porém não podem matar a alma. Tem nem mais o que pode destruir no Geena, que era o lixo da cidade, onde havia sacrifício em determinadas épocas, onde o fogo estava sempre aceso, por isso foi traduzido como fogo eterno, para poder queimar o lixo, tinha que estar aceso o tempo inteiro. Tanto a alma quanto o corpo. Não se vendem dois pardais por um ácido, por uma moeda de pequeno valor, e nenhum deles cairá sobre a terra sem consentimento do vosso pai. Todos os cabelos da vossa cabeça estão contados. No meu caso, está até mais fácil de contar. Portanto, não tem mais. Vós valeis mais do que muitos pardais a gente tem essa informação do Cristo. E aí, alguns princípios da doutrina espírita, que são muito importantes para o nosso estudo. Primeiro, a gente lembra que os espíritos definem Deus como soberanamente justo e bom, bem como ele é a inteligência suprema do universo. Não há ninguém mais sábio do nosso Pai Celestial. A gente acredita na imortalidade da alma, porque tem provas disso, segundo as observações do professor Allan Kardec e de muitos outros pesquisadores. Então, a gente não morre, o corpo é apenas uma roupa. A reencarnação que vai explicar a aparente injustiça que a gente observa na Terra e fazemos compreender essa lei de progresso, de evolução, confirmando muitas informações que o próprio Cristo nos trouxe. Em pelo menos quatro passagens, ele falou diretamente sobre esse assunto. Pluralidade dos mundos habitados, a Terra não é o único planeta habitado, os espíritos nos ensinam isso, que a Terra é um mundo de expiação, ou seja, um mundo de purificação, um mundo de cumprimento de pena, como se fosse um presídio. Ele é mais uma escola, um reformatório, é um lar também, é um templo, mas a Terra também, em alguns momentos, ela é comparada com um presídio. Então, quem retorna ao mundo espiritual está se libertando do presídio e a gente devia ficar feliz e não triste, porque ele não precisava mais sofrer e já ganhou sua alvará de soltura. E ao mesmo tempo, há quem diga que, como no livro O Céu e Inferno, que a Terra já é uma espécie de purgatória, por isso que Jesus nos esclarece, no mundo terês aflições. Mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Então, a Terra é um mundo diferente, é um estágio, não, nós somos daqui, Jesus fala, mas não sois deste mundo. Se vocês deste mundo, o mundo vos amaria, como ele também não é deste mundo. Então, ele diz que meu reino ainda não é deste mundo. Vai precisar melhorar um pouquinho para começar a ser o reino de Jesus. A verdadeira vida, então, é a vida espiritual. Morte, para nós, então, é libertação desse presídio, desse corpo físico que nos aprisiona. Ainda estamos na condição de espíritos imperfeitos, então, temos muitos compromissos do passado que necessitam de reparação. existe uma lei de causa e efeito, ou ação e reação, como Jesus nos disse, a cada um segundo suas obras, em bainha tua espada, Pedro, porque quem fizer perecer pela espada, pela espada perecerá. A gente vai ver isso com mais detalhes um pouquinho. Os flagelos destruidores, que são justamente esses períodos de guerras, de secas, de invernos prolongados, dos terremotos que promovem os tsunamis, que promovem também os vulcões, que promovem os terremotos. Então, a gente tem uma série, como também esses períodos de enfermidade coletiva, não é? São chamados flagelos destruidores, em um livro dos espíritos, e estão estudados lá por Allan Kardec, os espíritos nobres, no item, no capítulo lei de destruição, do item flagelos destruidores, questões 737 a 741. E aprendemos ainda que a caridade cobra multidão de pecados, como está em primeiro Pedro 4, 8, primeira carta de Pedro. E também, como Jesus nos fala, porque muito amou seus pecados, foram perdoados. Então, a gente tem um tríplice aspecto da doutrina espírita, são as três obras mais importantes, o livro dos médiuns, o evangelho segundo espiritismo e também o livro dos médiuns. E Kardec recomenda, para quem está começando, o livro que é o espiritismo. Eu prefiro dar logo de presente o livro dos espíritos, o evangelho segundo espiritismo, contrariando a orientação da época de Kardec. Vocês podem adquirir as obras, podem adquirir o livro eletrônico na Amazon e outros sites de venda, ou também baixar o PDF, como está no site da FEB, febinet.org.br, ou de outros sites que têm outras traduções, tá? Então, está aí a lei de destruição, tem todos esses itens, o segundo item são os flagelos destruidores, e a gente começa com este item, destruição necessária e abusiva. A destruição é uma lei da natureza? Pergunta Allan Kardec e os espíritos respondem. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, pois isso a que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Olha, é apenas uma transformação e tem um objetivo, que é a nossa melhoria e a nossa felicidade, não é? Lá no livro Obas Pós, nós temos uma comunicação do espírito Clére de Plantier sobre essas expiações coletivas, esses resgates coletivos, esses desencarnes também em massa, não é? E aí Kardec, o Espiritismo nos explica perfeitamente a causa dos sofrimentos individuais como consequências imediatas das faltas cometidas na existência presente ou como expiação do passado. Mas uma vez que cada um soa responsável pelas próprias faltas, não se aplicam satisfatoriamente as desgraças coletivas que atingem as aglomerações de indivíduos, às vezes uma família inteira, toda uma cidade, toda uma nação, toda uma raça e que se abatem tanto sobre os bons quanto sobre os maus, tanto sobre os inocentes quanto sobre os culpados, não é? E ela então vai explicar em todo homem há três caracteres, o indivíduo do ser em si mesmo, o membro da família e finalmente o cidadão. Sobre cada uma dessas três faces, ele pode ser criminoso e virtuoso, isto é, pode ser virtuoso como pai de família, ao mesmo tempo que criminoso como cidadão e recíprocamente. Daí as situações especiais que cria para si nas suas sucessivas existências. Salvo alguma exceção, pode-se admitir como regra em geral que todos aqueles que numa existência vêm estar reunidos para uma tarefa comum, já viveram juntos para trabalhar com o mesmo objetivo e ainda se acharão reunidos no futuro, até que hajam atingido a meta, isto é, espiado o passado ou desempenhado a missão que aceitaram. Então a gente pode vir juntos para resgatar, não é? Então nesse item a gente vai ter que a gente pode contrair como indivíduo, como família, como raça e até como toda uma nação. Então nós temos a questão que das expiações coletivas, quando a gente contrai em coletivamente, a gente resgata normalmente coletivamente, ok? Então a lei de causa e efeito, como a gente já viu algumas dessas frases, né? Jesus fala também fazer aos outros tudo que gostaria que vocês fizessem, porque é isso que vai acontecer com a gente, fala que é reconciliado depressa com o vosso irmão, porque senão ele te entrega ao juiz, etc, né? Porque dali não sairia, eles se colocam na prisão, porque dali não sairia até que tenha esse prago último, sei tio, o último centavo. Ele fala isso, então a gente tem alguma coisa para acertar aqui antes de sair desse planeta presídio, que é também um hospital e escola, né? O escândalo é necessário, mas ai daquilo porque vem um escândalo, mostrando que tem uma consequência, né? Os discípulos também acreditavam nisso, né? Porque ele pergunta em determinado momento para um paralítico, a respeito de um paralítico a Jesus, se quem picou for ele, foram seus pais, seus avós, seus bisavós, que a gente pode reencarnar como neto, como bisneto e trazer a sequela da lei de causa e efeito, né? E tem a programação reencarnatória. Então, em O Livro dos Espíritos, nas questões 258 a 262, tem o item escolha das provas, que Kardec então interroga aos espíritos nobres, se os espíritos, antes de reencarnarem, se eles anteveem o principal gênero de provas que irão enfrentar aqui na Terra. E os espíritos em que sim, e nisto nisso consiste o libertador. Ou seja, normalmente a gente planeja as principais provas, o tipo de prova, não a prova especificamente, que vamos enfrentar aqui na Terra, porque a gente é esclarecido pelos nossos mentores que isso vai ser o melhor para a gente. Para a gente poder sair daquela condição ruim, muitas vezes que estamos, estávamos no mundo espiritual, e ir para uma condição melhor, para um mundo superior, e enfim, reencontrar a família que nos aguarda, etc. Então, a gente aprende que aquilo lá vai ser bom e a gente se submete àquela prova, àquela expiação mesmo, que pareça ser muito dolorosa. Ok? Então, está lá a questão 258 e as questões seguintes também. E Jesus fala que se teu olho é motivo de escândalo, arranca e lança-o para o longe de ti, que é preferível entrar na vida, ou seja, reencarnar sem o olho do que ter teu espírito e o corpo condenado. Como dissemos, a caridade cobra uma matidão de pecado. Então, a gente pode trazer sequelas também de uma vida anterior. No livro Ação e Reação, tem um capítulo chamado Resgatos Coletivos. Então, que ele vai analisar uma história e vai trazer um caso, por exemplo, do Lucas e do Ascânio, que é muito curioso. Nesta obra, a gente vai ter uma informação interessante, porque a gente lembra, não é como foi o caso lá, o André Luiz interroga, aliás, um dos instrutores fala para o André Luiz, que eu acho que é o Drúzio, né? Ele fala que havia dois trabalhadores que há cerca de cinco séculos já estavam trabalhando no bem. E como eles estavam trabalhando no bem, eles achavam merecedores para ir para condições melhores no mundo maior. Eles se encontravam em uma colônia ainda de muito trabalho difícil e os seus pedidos eram sempre negados. E eles, então, foram conversar com as autoridades e as autoridades, olha, vocês, então, vocês irão saber, vocês têm resquícios ainda do século XV, da época das guerras francesas com a Inglaterra, na época de Joana d'Arc, e vocês empurraram do alto de um precipício, de uma coisa muito alta, dois companheiros para tomar os seus postos de comando e amargaram muito, muito sofrimento depois disso. Então, se vocês quiserem acertar logo, não é? Eu estou acrescentando aqui, vocês podem se submeter a essa mesma prova, além de ação e reação, para liquidar isso logo de uma vez, né? Eu acrescento. E aí eles aceitam, escolhem o tipo de desencarnação, eles aceitam desencarnar, viver dando a sua vida pela aeronáutica, para o desenvolvimento dos transportes, etc. E eles vão cair num acidente de avião, estatelando-se no chão do mesmo modo que eles fizeram com o corpo daqueles irmãos. Então, eles são imediatamente resgatados, dos 14, das 14 vítimas daquele acidente, não é? Seis, são imediatamente resgatados, por quê? Porque tinham méritos, tinham o preparo espiritual necessário para já serem resgatados. Os demais foram amparados, mas ainda ficaram algum tempo, não é? Que varia, porque nenhuma desencarnação é igual a outra, de pessoa para pessoa, tá? Mostrando como é que se operam esses resgatos coletivos, tá já? Vamos voltar aqui para o nosso slide. Deixa eu aumentar aqui também. Será que dá para vocês? Deve dar, não dá nesse formato assim? Só para isso fique melhor do que ficar alternando. E existe a lei de Italião, como está lá no Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente, Paulo reforça, dizendo que Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isto certamente colherá, na carta aos Gálatas, que é uma das cartas mais duras dele, e a gente aprende no ditado popular que a semeadura é livre, mas a colher é obrigatória. Então, existe uma negação e reação, que é a lei de Italião. E muita gente acredita que a lei de Italião foi revogada por Jesus, mas não é bem assim, tá? Veja que no livro O Consolador, Emmanuel pergunta, 272, qual a significação da lei de Italião, que é aquela olho por olho, dente por dente, em face da necessidade da redenção de todos os espíritos pelas reencarnações sucessivas? E ele traz uma resposta surpreendente. A lei de Italião prevalece para todos os espíritos que ainda não edificaram, que não edificaram ainda o santuário do amor nos corações e que representa a quase totalidade dos seres humanos. Quase todos nós estamos submetidos ainda à lei de Italião. Olha. Presa ainda aos milênios do pretérito, não cogitaram de aceitar e aplicar evangelho a si próprios, permanecendo encarcerados em círculos viciosos e dolorosas reencarnações expiatórias e purificadoras. Moisés proclamou a lei antiga, muitos séculos antes do Senhor. Como já foi dito, aí ele fala que Moisés cuidou da face divina da justiça, mas com Jesus, o homem do mundo recebeu o código perfeito do amor. Se Moisés ensinava olho por olho, dente por dente, Jesus clarecia que o amor cobre a multidão dos pecados. Daí é verdade que as criaturas se redimirão pelo amor e se elevarão a Deus por ele, anulando com o bem, todas as forças que lhes possam encarcerar o coração nos sofrimentos do mundo. Interessante, não é? Pergunta 272 do livro O Consolador. E nesta obra, Chico Xavier pede licença, nós temos também informações muito interessantes. Eles estão analisando o incêndio, e acho que foi no edifício Joelma ou András, e eles fazem então essa análise, ele e para o Sérculano Pires. Então vejam o comentário de Emmanuel sobre esse assunto. A editora é a gente. Lamentemos sem desespero quantos se fizeram vítimas de desastres que nos confrange a alma. A dor de todos eles é a nossa dor. Os problemas com que se defrontaram são igualmente os nossos problemas. Não nos esqueçamos, porém, de que nunca estamos sem a presença de misericórdia divina, junto às ocorrências da divina justiça. Que o sofrimento é invariavelmente, ou seja, sempre reduzido ao mínimo, para que cada um de nós, para cada um de nós, que tudo se renova para o bem de todos e que Deus nos concede sempre o melhor. Mesmo aquela desencarnação dolorosa, entre aspas, que todo mundo que desencarna se sente adormecer, não sente dor, morrer não dói, não é? Claro que a gente não deve buscar a morte, o suicídio é uma coisa muito ruim, não é uma coisa boa, mas claro, também nenhuma desencarnação é gorda, tem atenuantes, tem agravantes. Então, as consequências são muito diversas também do suicídio, mas a gente não recomenda, tá? Desde o próprio Livro dos Espíritos. E o irmão Saulo, né? Que é o pseudônimo de Arculano Pires, vai comentar com o item As Leis da Consílio. A resposta de Emmanuel vem do plano espiritual e acentua o aspecto terreno da autopunição dos encarnados. Olha como a gente programa muitas vezes a nossa punição. Em virtude de um fator psicológico, o das leis da consciência. Porque as leis de Deus estão na consciência, né? Questão 621 de Livro dos Espíritos. Obedecendo essas leis, as vítimas de mortes coletivas aparecem como as mais severas julgadoras de si mesmas. São almas que se punem a si próprias em virtude de haverem crescido em amor e trazerem consigo a justiça imanente. Se no passado erraram, agora surgem como heroínas do amor no sacrifício reparador. O sacrifício reparador. Para encontrar o alívio da consciência, ela sente a necessidade, determinada pela compaixão, de passar pelo sacrifício que impuseram aos outros. Olha lá, ela sente a necessidade de passar por o mesmo sofrimento que provocaram nos outros. Mas o que é sacrifício passageiro diante da eternidade do Espírito? A misericórdia divina se manifesta na reabilitação da alma após o sacrifício para que possa atingir a felicidade suprema na qualidade de herdeira de Deus e co-herdeira de Cristo, segundo a expressão do apóstolo Paulo. Então, está na obra, Chico Xavier pede licença da de toda a gente. E aí nós temos o bem, não é? A gente aprende com Jesus a cada um segundo suas obras, porque muito amor, a caridade, o próprio João dizendo, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, não é? Divaldo, inclusive, vai dizer que Deus não pune, Deus não castiga, como pode a suprema inteligência do universo castigar a ignorância? Deus não pune, Deus não castiga, Deus ama. A gente é que se impõe corrigendo, não é Deus que está nos castigando. E na questão 770 a, a gente aprende que a melhor expiação consiste em fazer a maior soma de bem do que de mal que seja possível. E na questão número mil, a gente tem o comentário de Kardec, ou seja, só por meio do bem se repara o mal. E a reparação não apresenta nenhum mérito se não atinge o homem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Então, olha lá, é pelo bem que se repara o mal. Lembrar sempre dessa orientação. E está aí, Divaldo dizendo que Allan Kardec jamais usou a expressão karma na codificação, não é nem uma expressão espírita. Ele sempre preferiu dizer lei de causa e efeito, indicando que o nosso karma é dinâmico, bem que a gente faz modifica o nosso karma. Como Emmanuel esclarece que o bem que fizeres em algum lugar é até o advogado em qualquer parte e que sereis auxiliados no mundo espiritual, do mesmo modo que auxiliares aqui na Terra. Eu escutei isso em uma palestra, eu não sei a fonte, mas eu acho que é adequado. A lei de causa e efeito, a gente lembra também que não existe efeito sem uma causa, então se a gente está sofrendo hoje e não encontra nessa vida a causa, deve estar no passado, em vidas anteriores, não é? E quem somos nós, pessoal? Vocês já pensaram em quem somos nós? Bom, somos os mesmos que durante muitos séculos e talvez milênios fizemos guerras, cruzadas, torturas, inquisição, estupros, homicídios, suicídios, escravidão, né? Quantos séculos, milênios de escravidão, abortos, incêndios, adultérios, lesões afetivas, né? Com sofrimento alheio, ou sendo irresponsável no sentimento, saques, fraudes, furtos, calúnias, mentiras, sonegação de impostos, fizemos obsessões espirituais, né? Quando a gente estava desencarnado e às vezes até encarnado e uma extensa gama de crimes diante das leis dos homens, mas sobretudo diante das leis de Deus e até Jesus nos ensina a humildade dizendo bom só a um Deus, vejam que é isso é o que basta a gente olhar no passado, esse é o retrato da civilização chamada civilização nossa lá e se considerar ainda que a gente veio de outros mundos porque existe o fenômeno da transmigração das almas, a gente não sabe nem o que que aprontou nesses planetas, né? Então muito cuidado com isso, né? Embaixo do que a gente não é bom, o que acontece quando ocorre uma greve da polícia ou um blackout quando falta energia? A gente saqueia as lojas, né? Isso aqui foi inclusive num país mais avançado, tá ali em espanhol, né? Eu acho que foi nos Estados Unidos, esse saque de lojas, de eletrodomésticos e quando um caminhão tomba, o que acontece com a carga do caminhão? Desmaterialização, né? Ela some, veja aí, pessoal, vocês são laranjas, eu acredito, o maracujás, não é uma coisa cara, né? Mas o povo tá levando tudo, a gente ainda é assim, né? Quem já venceu aqui o seu egoísmo, o seu orgulho? Eu não venci, acho que muitos de vocês não, não é praticamente todos. Então a gente não é bom, os dois maiores efeitos a gente ainda traz, o egoísmo e o orgulho. Emmanuel fala que nós só não erramos mais por falta de oportunidade e se deixar a gente apronta. Então a gente não é bom, realmente, somos espíritos imperfeitos, né? Na classificação de Allan Kardec. E Chico pergunta o que é um criminoso para Emmanuel, ele vai dizer assim, Emmanuel costuma dizer que o criminoso é sempre um de nós que foi descoberto, né? Como está no livro Chico Xavier, Sombra do Abacateiro, da editora Ideal. Então, imortalidade da alma, somos seres imortais e indestrutíveis, né? Não está escrito, vós sois Deus, vós sois Deus e filhos do Altíssimo, todos vós, como está no Salmo 82. Que o general não está preocupado com o uniforme de seus soldados, o uniforme é o corpo físico, Deus não está preocupado com a nossa roupa, vai nos dar quantas por necessárias. E será que é uma tragédia ou um resgate? Nós perdemos o corpo, resgatamos a consciência e todos nós estamos condenados à morte, não é verdade? Ou seja, a libertação dessa escola reformatória, presídio e purgatória. A única diferença é que nesses casos desencarnam muitos de uma vez só, né? De um mesmo incidente, mas mortes acontecem todos os dias, todos nós vamos morrer mais cedo ou mais tarde, concorda? Então, será que desencarnar coletivamente é melhor ou pior? Bom, se a gente contrai o débitos coletivamente, é bom resgatar coletivamente também como prescreve aí a doutrina espírita, não é? Pelo menos no livro Obras Pósseis a gente tem essa informação do Espírito Cléide Plantier. E 621 está escrita a lei de Deus na consciência, olha lá, então a consciência sentindo culpada, pede para reparar e muitas vezes por amor, por compaixão, pede para passar pelo mesmo sofrimento que infligiu aos outros, não é? Então, se a gente fosse falar sobre pandemia, a gente não vai ter tempo, eu convido vocês a assistir essa palestra, pandemia na visão espírita, os flagelos destruidores, tá? Vamos trazer apenas alguns slides aqui pra vocês, tá bom? Vamos ver aqui. Bom, primeiro a gente quer se solidarizar com todas as vítimas, lembrar que Jesus já nos informou no seu sermão profético e nos confortou com o seu evangelho de luz, enviou-nos o consolador prometido que é a doutrina espírita para nós, para nos esclarecer e consolar. Nós somos melhores que o super-homem, que a super-moça, não é? O super-man, nós somos imortais, indestrutíveis, a gente pode voar, nós espíritos, não somos o corpo, nós podemos atravessar paredes, etc, não é? Viajar pelo pensamento, a gente é melhor do que o super-homem, porque não tem, não é? É criptonita e a gente também não é daqui, como ele também é extraterrestre, não é? Nós também não somos aqui desse planeta, a nossa casa é a vida espiritual. Então, está lá na lei de destruição, na terceira parte de O Livro dos Espíritos, são as leis morais, vocês vão encontrar o item flagelos destruidores, são as questões 737 a 741, tá? São poucas questões, então vale a pena a gente consultar. A gente já falou aqui da escolha das provas, não é? Lembram que dessa programação, Jesus também falou, ele disse assim, até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados, não tem mais, pois valeis mais do que muitos pássaros, homens de pouca fé. E a questão 853, Kardec pergunta, não é? E olha que resposta surpreendente os espíritos nobres falam. Fatal, no verdadeiro sentido do termo, só o instante da morte, chegar nesse momento, de uma forma ou de outra, não podeis livrar-vos dele. Então, a hora da morte está programada. Exceto antes, se os casos de suicídio, só morreremos no período programado. Então, não temos que questionar o momento da desinformação. É realmente o que é melhor pra gente, é o que foi normalmente programado, porque existe essa fatalidade, segundo o Livro dos Espíritos, né? Claro que todos os suicídos ainda são amparados e terão novas chances, mas atrasam sua evolução, distanciando-se dos seus. Fazem sofrer muito seus entes queridos, colhem sofrimentos completamente evitáveis e irão ter que repetir as mesmas provas das quais tentaram fugir através dos seus feitos. Então, será que vale a pena? Se você está fugindo por causa de uma quebra financeira, de uma desilusão amorosa, da perda de um filho amado, de uma doença psiquiátrica grave, você quer passar por isso de novo? Não, a gente não quer passar. Então, vamos liquidar logo essa fatura. Vamos completar a nossa expiação, já que aqui é um mundo de, é um purgatório, vamos purgar, vamos purificar logo, não? Então, viver ainda é a melhor solução, não é? É quando a gente vê aflito, preocupado, é, é, sofrendo como um dia Chico Chauvet estava sofrendo muito e ele pede para Emmanuel para pedir a Nossa Senhora um conselho, ele era muito dedicado à Nossa Senhora, né? A mãe de Jesus. E aí, qual foi o conselho de Maria de Nazaré nesse momento de grande sofrimento para o Chico? tudo passa e isso também passará. Tudo passa, meus amigos. Esse período também que a gente está vivendo está acabando, está passando, né? Logo, logo vai chegar aí uma vacina também e a gente vai terminar essa lição o quanto antes, né? Vamos aprender a lição o quanto antes para ela poder encerrar esse período aí dessa chamada pandemia, tá bom? Então, vamos em frente? Ah, e o Chico escreveu até um cartaz, pregou na parede do seu quarto, quando ele acordava de manhã e lembrava dos problemas, ele via o cartaz. Você pode fazer isso também, uma boa sugestão. Quando você acorda de manhã e vê aquele cartaz, tudo passa, isso também vai passar. Prega na casa toda, coloca pelo menos aí em lugar que você possa ver, tá? Então tudo passa. E será que é? Ah, esse aqui, eu não sei se eu vou falar, mas aqui é importante, porque aqui também pode gerar um karma coletivo, um resgate coletivo. E há muitos companheiros que se dizem contrários ao aborto, mas são a favor da legalização dessa prática. Será que algum espírito falou sobre legalização do aborto? Falou e foi Emmanuel, como está no livro Chico Xavier, Entender, conversando, né? Com entrevistas do Chico, publicado pela editora aí de 1983. Olha a pergunta que fazem a Emmanuel. Estuda-se no Brasil uma forma de legalização do aborto. Qual a sua opinião? Resposta, o aborto é sempre lamentável, porque se já estamos na Terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave, compreensível, humanitária, por que é que havemos de criar a matança de crianças indefesas? Com absoluta impunidade entre as paredes de nossas casas. O pessoal Emmanuel é um mestre da linguística. Ele usa a expressão correta, porque aborto é isso. A gente fala aborto, não raciocina muito bem. O aborto é a matança de modo muitas vezes cruel, normalmente cruel, e de maneira covarde, porque a criancinha não tem como se defender, e a gente é o mandante do crime. Agora, claro que a gente não vai condenar ninguém. Eu mesmo tenho compromisso nessa área, inclusive dessa vida. Então, a gente vai fazer como Jesus. Diante da mulher adulta, ele vai dizer, mulher, eu também não te condeno, vai, vai, mas não tornes a pecar. Então, a gente vai esclarecer também as pessoas e lembrar sempre que a caridade cobre uma multidão de pecados e que, porque muito amor, seus pecados foram perdoados, não é? E ele continua, isso é um delito muito grave perante a providência divina, porque a vida não nos pertence, sim, ao poder divino. Se as criaturas têm necessidade do relacionamento sexual para revitalização de suas próprias forças, o que achamos muito justo, seria melhor se fizessem sem alarme ou sem lesão espiritual, psicológica para ninguém, porque lesiona a mulher também, não é? Gerar problemas psiquiátricos, orgânicos e espirituais. Se o anticoncepcional vê o favorecer a movimentação das criaturas, porque vamos legalizar ou estimular o aborto, porque quando legaliza, estimula. Veja que o Uruguai já está aumentando muito, acho que esse ano vamos quase triplicar o número de abortos que havia lá em 2012. Por outro lado, podemos analisar que se nossas mães tivessem esse propósito de criar uma lei de aborto no século passado, no princípio e meados deste século, nós não estaríamos vivos. E eu pergunto para muitos obstetras, não é? Eu pergunto quantas gravidezes são planejadas e quantas são apenas aceitas, não é? Eles nazareno, a gente acha que mais de 75% é no susto, porque isso foi esperar a gente estar com o tempo livre, com dinheiro sobrando, ter feito as viagens que a gente queria, ter terminado já a graduação, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, para a gente engravidar, a gente não engravidava não. Então tem que ser no susto mesmo, graças a Deus, a gente reencarna e porque não tem essa lei, porque senão, porque onde legaliza, diminui o número de nascimentos também, a gente prejudica a reencarnação. Então não vamos fazer isso, vamos ajudar a vida, muita gente precisando reencarnar, não é? E também nessa mesma obra tem uma entrevista de Xenian, aquela apresentadora de TV, com o mestre que já viveu o aborto. Acredito que com o tempo todos aqueles legisladores e administradores que optaram pela legalização do aborto, todos eles voltarão a retaguarda, ou seja, proibirão novamente, porque o aborto é um crime cometido contra as criaturas, então é um crime, não é apenas uma coisinha simples não, tá pessoal? Precisamos reparar o nosso erro. Então se puder, tem um filho, biológico, se não puder, adoro, se não puder, apadrinho, crianças, não é como a Fraternidade Sem Fronteiras faz. Tem milha, oitocentos e cinquenta mil órfãos na África subsaariana, não tem nenhum que comer, nem água potável para beber. E olha lá, perguntaram a Chico Xavier, a doutora Marlene Nobre, não é? Hoje já no mundo espiritual, em 2009 perguntaram a ela no jornal Diário do Nordeste. Certa vez Chico Xavier teria dito que seu aborto fosse aprovado legalmente no Brasil, mas entraria em um ciclo de guerra. Qual a sua opinião sobre isso? Resposta, ele disse isso a mim diretamente, ou seja, eu escutei dados dele mesmo e estou certo de se poderá mesmo ocorrer. Então se a gente legalizar o aborto no Brasil, nós vamos estar contraindo um débito, um karma coletivo para todos nós. Vamos ter que reparar, mesmo quem se omitiu, não fez o que era possível fazer, também é responsável, também vai ter que resgatar. Imagine pessoal, o ciclo de guerras, guerra é a pior coisa que existe, é o maior sofrimento que existe, porque é morte, é mutilação, é viúveis, é alfandade, a gente destrói as indústrias, o comércio, as casas, os hospitais, não tem água, não tem alimento, não tem mais esperança. Se a gente conseguir chegar no campo de refugiado, que existem os montes hoje, felizmente, a gente dá graças a Deus, porque passa muita necessidade. A recuperação daquele país se recuperar demora muitos anos, é diferente agora, a gente está recuperando muito rápido e isso vai passar muito mais rápido do que se fosse uma guerra. E na questão 642, a gente vai ter uma informação curiosa, porque a pessoa fala, ah, mas ainda não pratiquei o mal, não sou eu que estou tentando legalizar essa prática. Vamos ver aqui. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição, a sua felicidade futura, bastará que o homem não pratique o mal? Resposta, não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Olha, a gente erra por omissão também. E aí tem a perturbação após a morte, não é? Que pode acontecer nessas desencarnações coletivas e a gente lembra da questão 65. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação após a morte? Resposta, o conhecimento do espiritismo tem influência muito grande, por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Então não precisa ser espírita para não estar na condição boa, mas ajuda muito com esse espiritismo. Então vamos divulgar o espiritismo como Emmanuel nos convida no livro Estude Viva, dizendo que o espiritismo solicita uma espécie permanente, contínua de caridade, a caridade sua própria divulgação, a sua divulgação adequada, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, a gente vai lembrar da orientação do Santo Agostinho, dizer que as provas rúdes, aquelas provas difíceis mesmo, ouvir-me bem, são quase sempre indícios de um fim de sofrimento, olha lá, aquele resgate, aquele incêndio, né? A gente passou a ser séparo, tem muitos tipos de resgate coletivo, é uma queda da venda, não é séparo? E de um aperfeiçoamento do espírito quando aceitas com pensamento em Deus, então tem essa condicional também, tem que ser aceita com pensamento em Deus. É o momento supremo, no qual, sobretudo, o que importa é o Espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto de trás provas e ter de recomeçar. Em vez de vos queixar, desagradecer a Deus a oportunidade que vos proporciona de vencer-lhes, a fim de vos otorgar o prêmio da vitória. Então, saireis do torbilhão do mundo terrestre, para entrar-lhes no mundo dos espíritos e aí serem aclamados como soldado que sai triunfante da luta, né? Olha que maravilha. E a gente, então, conclui com as frases de Jesus, porque muito amor, seus pecados foram perdoados, amigos, amai intensamente, porque a caridade cobre uma multidão de pecados e ele também fala, não está escrito, vós sois Deus, lá no evangelho de João, ele pergunta e fala, não são oitenta e dois, vós sois Deus e filhos do Altíssimo todos vós. E ele acrescenta, na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras, olha a importância das obras, que eu faço e as fará maiores do que estas, vós sois o sol da terra, a luz do mundo, brilha a vossa luz e resplandeça a vossas boas obras, obras mais uma vez, diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E quando a gente vê aflito, preocupado, sem lembrar que tudo passa e questionar por onde está Deus, vamos lembrar do poeta, seja mano aí, do lado de vocês, José Soares Cardoso, do livro de mesmo título, onde está Deus? Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém me vê jamais, quem ele é? Responde às pressas o materialista, Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe, a natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste, mas o poeta dirá com segurança, de quem afirma porque tem certeza, eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza, contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães gritando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos pragas, nos astros a rolar pelo infinito, escuto Deus nas vozes namoradas e sinto Deus na lágrima do aflito, percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, prescinto Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio procurando, compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus enfim por toda parte, que tudo fala dos poderes seus, descubro Deus nas expressões da arte, amor dos homens também sinto Deus, mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Então fica o convite, onde está Deus, José Soares Cardoso, amor pequeno e demais, de paz que eu quero. Muito obrigado meus amigos, que Deus abençoe, nos fortaleça nesse momento difícil, nos conforte, os corações, o retorno aos entes queridos ao mundo espiritual, ampare-os todos, bem como todos aqueles que estão passando por um momento de dificuldades. Um grande abraço aí a todos os amigos de Salvador, fiquem todos com Deus, muita paz. Aí está o nosso site, nosso canal no YouTube, né? É Espiritismo Xavier Nazareno Feitosa, tem todas aquelas palestras que a gente citou, todos os slides vocês possam baixar gratuitamente lá no nosso site, nazarenofeitosa.com.br, lá tem uma loja virtual também, tá? E o nosso e-mail é nazarenofeitosa, arroba gmail.com, caso você precise entrar em contato conosco, mas tem um busco atendimento da sua casa também, ok? Grande abraço, muita paz a todos vocês, que Deus nos abençoe. Obrigado.